O Denig é um personagem fantástico, ele é um cara que até não muito tempo atrás dividiu a sua carreira de lutador com a de empresário de atletas, ele trabalhava junto com o Ali Abdelaziz, ele também quase perdeu a vida em um acidente de surf muito grave que ele sofreu no Havaí e mesmo assim chegou até o top 5 dos pesos penas do UFC. Mas por mais interessante que o americano seja, o personagem principal do UFC Fight Night 29, nesse sábado em Las Vegas, era o sul-coreano Shang Tsung-yung. Ele é uma daquelas personalidades que sequer precisam se comunicar de forma falada para poder demonstrar carisma e simpatia, dessa forma o zumbi coreano foi adotado como um queridinho dos fãs de MMA. Sua trajetória também é recheada de boas histórias, como o fato dele ter sido o primeiro lutador a finalizar o adversário com um twister no UFC, ou a disputa de cinturão que ele perdeu para o então campeão José Aldo, no Rio de Janeiro, ao deslocar o ombro no quarto assalto. Ou mesmo o fato dele talvez ter perdido os melhores anos da sua carreira para poder prestar o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, ficando quase 4 anos sem lutar. Na luta principal desse sábado, o zumbi apresentou aquele jogo encardido de sempre, a guarda baixa, os jab certeiros, uma defesa de queda afiadíssima e as suas próprias quedas sempre providenciais. No primeiro round, Iggy até manteve as coisas um pouco equilibradas, mantendo-se próximo ali com o número de golpes lançados e conectados, em um round em que a tônica foi o estudo. Mas a estratégia do zumbi coreano era clara, trabalhar o quanto fosse possível da média para a longa distância e depois garantir a vantagem com o jogo de quedas. Mas não era só isso. Ele também caprichou no ground and pound, embora tenha saído com um corte no supercílio, magoou bem mais o rosto de Iggy, que engoliu cerca de 10% a 20% mais golpes. Essa performance dele ter subido no segundo round, aliás, é surpreendente, porque o técnico do zumbi coreano contou à ESPN americana que ele deslocou o ombro, o mesmo da luta contra o Aldo, no segundo round. E dentro do mesmo round, esse ombro voltou para o lugar, coisa de maluco. Por mais que não tenha corrido tanto perigo assim e tenha conquistado uma vitória relativamente tranquila nas papeletas dos juízes, o próprio zumbi coreano não ficou 100% satisfeito, como ele mesmo falou em entrevista a Michael Bisping após a luta. Eu tentei finalizar de toda forma no quinto round. Fico um pouco decepcionado de não ter conseguido. Eu sempre busco finalizar minhas lutas. Eu tenho as qualidades necessárias para ser um campeão. Hoje, eu já me considero o número 3 da categoria. Isso é curioso para a gente entender a mentalidade do cara e também por que ele é tão querido pelos fãs. Mesmo depois de já ter uma vantagem boa e ter feito mais que o suficiente para só passear para uma vitória na decisão, ele ainda mantém aquele drive de finalizador. E bom, já que o próprio zumbi falou sobre se considerar o terceiro do ranking e se ver como um cara que tem condições de ser campeão, deixa eu falar sobre o que eu projeto para o futuro dele. Até porque, pelas coisas que eu já contei, dá para ver que ele não tem tanto tempo a perder assim. Para mim, a luta a se fazer sem pestanejar é a revanche entre o zumbi coreano e o Pantera mexicano Yair Rodrigues. Claro, desde que o ombro do sul coreano permita. Yair Rodrigues, como vocês sabem, estava casado para enfrentar Max Holloway no dia 17 de julho. Mas essa luta acabou caindo por conta do Holloway e o UFC ainda vê se vai conseguir remarcar a luta ou não. A gente não sabe quando ou se essa luta vai sair de fato. Então por que não programar um duelo entre dois top 5 da categoria e que a gente sabe que vai ser uma guerra tremenda? Porque lembre-se, o primeiro encontro entre o zumbi coreano e o Pantera entrou para a história do UFC com aquele nocaute no último segundo, com uma cotovelada ascendente. Mas o que nem todo mundo se lembra é que o zumbi coreano vencia a luta nas papeletas dos juízes. Ou seja, ele literalmente ficou a um golpe e um segundo de vencer aquele combate. Desde aquele dia, o zumbi coreano só perdeu uma vez para Brian Ortega, que vai disputar o cinturão a seguir. E ganhou agora a sua terceira luta em quatro aparições. Já Rodrigues só pisou no octógono mais duas vezes desde então, com uma vitória e um no-contest. E precisa voltar o quanto antes, já que não luta desde 2019 e tem que justificar sua posição de número 3 no ranking da categoria. Eu entendo e até concordo que a preferência nessa fila seja do Max Holloway. Mas também acho que tem outros bons nomes ali para o zumbi coreano, como por exemplo o brasileiro Edson Barbosa ou Calvin Catar. O próprio zumbi, na entrevista coletiva pós-luta, disse que vê com bons olhos uma luta contra Max Holloway. Mas aí, dentro da minha projeção, isso ia depender do Pantera dar uma panterada e não aparecer. O zumbi coreano disse O Max Holloway não tem poder de nocaute. Eu tenho poder de nocaute e posso nocautear ele. Eu ficaria bastante feliz com qualquer luta dessa, seja contra Max Holloway, Edson Barbosa ou Calvin Catar. Mas, sinceramente, eu acho que é a hora de soltar as correntes e deixar o zumbi coreano em busca da sua vingança contra o Pantera. Até porque, a julgar pela forma como o topo da categoria está se desenrolando, com essa luta entre Volkanovski e Ortega, Tuf e tudo mais, parece que as coisas vão ficar bem enroladas por lá. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou da vitória do zumbi coreano pra cima do Denig e também quem você considera o adversário ideal pra ele a seguir. Se você ainda não é um wrestler all-american, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o canal a produzir cada vez mais conteúdo, você também concorre a belíssimas e exclusivas camisetas do sexto round. Neste domingo à noite, tem resenha do Renato sobre a luta de boxe entre Julio Cesar Chaves Jr. e Anderson Silva. E eu vou deixar aqui pra vocês o link pra última edição do Fala Membro, respondendo aí as perguntas dos wrestlers all-american, beleza? Valeu, um abraço e até mais! Valeu, um abraço e até mais!